E aí pessoal, beleza? Sou o Daniel da BH Dosa e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma super promoção que a gente vai dar de brinde 3 bebedores Vida Mansa. É bem simples participar, é só você mandar uma foto do seu cachorrinho, uma foto bem legal, bem estilosa e pedir para os seus amigos curtirem essa foto no nosso Facebook que é o bhdosa.com e a foto mais curtida vai ganhar um bebedor Vida Mansa de 3 livros. A segunda foto mais curtida vai ganhar um bebedor Vida Mansa de 1,4 litros e a terceira foto vai ganhar um bebedor Vida Mansa de 0,7 litros. É bem legal gente, esse bebedor aqui não deixa o seu animalzinho se molhar, a água fica só aqui restrita e ele mantém a água bem fresquinha. Então gente, não perca, vão participar. É super simples, as outras regras vão estar no nosso Facebook, é só acessar lá bhdosa.com. A promoção é válida até o dia 1º do 3, tá? 1º de março de 2018. Mas se você já perdeu o prazo, a gente vai ter outras promoções mais pra frente. Então entra no nosso Facebook curta e participe. Boa sorte aí galera!